Entre os dias 30 e 31 de julho, a cidade de Bluminal, em Santa Catarina, recebeu o segundo EcoSeg, que contou com o apoio da seguradora HDI. O vice-presidente comercial da HDI, Flávio Rodrigues, destacou a participação da companhia no encontro. Na HDI não deixamos de apoiar esses encontros estaduais, principalmente o nacional, porque nós achamos que isso faz com que a classe esteja cada vez mais unida para o sucesso do mercado de seguradores. O diretor da HDI, Paulo Lukman, falou sobre a importância da companhia marcar presença no evento. Estamos aqui com o nosso espaço para melhor oferecer conforto aos corretores de seguros e interagindo com eles no sentido de buscarmos sempre as melhores soluções para o desenvolvimento do nosso mercado, trazendo também conhecimentos, agregando valores no dia a dia nosso, junto com os corretores profissionais de seguros. O presidente da HDI Seguros, João Francisco, abordou a relevância da companhia estar presente no Congresso. Eu vejo esse encontro como uma oportunidade muito positiva, um excelente momento para que o mercado se integre, que haja uma integração entre seguradores e corretores. É também uma excelente oportunidade para que haja uma reciclagem grande de conhecimentos, de experiências e de expectativas e também, vamos dizer, por que não dizer, é uma oportunidade bastante ímpar para aproveitar e também, vamos dizer, motivar mais a classe, motivar mais os corretores e também, vamos dizer, os seguradores que estão envolvidos com atendimento e com desenvolvimento do mercado junto a essa base toda de corretores aqui em Santa Catarina. Música Música Música